Lembra daquele casal que perdeu o trailer no incêndio ali no Nilson Neves e tal? E eu estive lá, quis ir lá para falar com eles e conhecer o casal. Para minha surpresa, eu já os conheci há muitos anos, na verdade. E eles ainda precisam de ajuda, tá bom? Mas já quero também antecipar aqui, agradecendo porque muita gente ajudou. Eles conseguiram reunir lá R$ 2.500 e mais algumas coisas. Confira aí no VT. Estava tudo indo tão bem para de repente acontecer isso, numa questão de segundos assim, a gente vê tudo perdido. Foi muito rápido, muito rápido. Deu tempo para lá. A gente perdeu praticamente tudo, tudo. Só não perdemos a esperança e a vida. Nós estamos aqui no Parque São João, exatamente na casa da Emanuele e do Sivonaldo. Aquele casal que perdeu aqui, ó, o trailer no incêndio que aconteceu alguns dias atrás, lá na Nilson Neves, na praça. E perdeu totalmente. A gente estava tentando recuperar, quero até agradecer algumas pessoas que fizeram doações e tal, mas segundo a Emanuele, que já vai conversar com a gente, o Sivonaldo que está ali, não será possível. O estrago foi muito grande e não teria condições para recuperar o trailer, né? Você vê que ele ficou completamente destruído, vamos assim dizer, né? Mas uma partezinha dele vai acabar servindo para puxar o novo local de trabalho deles, né? Que está sendo construído aqui, graças a doações. Mas a gente precisa de mais. Quer ver só? Essa menina aí tem um valor extraordinário. E o Sivonaldo está lá, hein? Sivonaldo, quem foi que te deu esse nome, Sivonaldo, que todo mundo está perguntando? Vem aqui, meu filho, vem aqui com o pai, aqui. O pai que tem esse nome. Teu pai? É. Sivonaldo é um nome diferente. É originário de algum lugar ou por que ele te deu esse nome? A origem dele foi tirada de um jornal que ele viu. Aí de onde veio... Você é nordestino? Isso. Opa, esse nordestino tem valor também, né? E vocês estavam trabalhando com isso aqui há poucos dias? É, uns 40 dias. No dia do acontecimento, fazia uns 40 dias que a gente estava tocando isso. Você fazia o que até então? Eu trabalhava com eletrônico. Ah, tá. Daí você resolveu... Resolveu tocar nós dois, que eu consegui isso através do meu irmão, que era dele no caso. Aí ele cedeu para a gente, para a gente tocar junto os dois. A gente conseguiu com muito esforço, tanto da parte dela como da minha. Fomos juntando daqui e daqui e lá e como se diz... Deu certo. E como que era o dia a dia de vocês isso aqui? Era o teu ganha-pão. Ganha-pão do casal e vocês têm um filho adolescente, né? É. No caso, ele ainda trabalhava com as vendas dele na rua, né? E a gente sempre abria por cinco horas. Aí quando a gente começou com a freguesia da gente, eu já disse para ele, não dá mais. A gente vai ter que ficar só no trailer. Deu uma briga, né? Para fazer ele largar as coisas dele. E a gente começou a trabalhar só no trailer. E aí esse passou a ser o nosso ganho... Porque estava dando certo, graças a Deus, né? Graças a Deus. Agora, aquele dia, não querendo voltar ao passado, mas aquele dia aconteceu exatamente o quê que ficou desse jeito o negócio aqui? O fogo começou aonde? Vou até perguntar para você que já trabalha nessa área, né? Também tem assistência técnica, essas coisas. O que foi que aconteceu? O fogo foi o seguinte, tinha uma cliente que estava comendo um espeto e eu, para divulgar o meu caldo, o caldo que a gente faz junto, eu falei, ó, vou esquentar o caldo para você provar, já que você não conhece a ideia. Ela falou, ó, tudo bem, eu quero. Aí eu entro no trailer para esquentar o caldo e com pouco tempo ela chega junto, onde eu estava esquentando. Aí eu estava esquentando o caldo, normalmente a gente conversando, de boa, como se diz. Aí de repente fez só assim no bujão, fez uma zoadinha, fuh! E já era. Aí não, aí até em tanto, nada. Aí eu disse, sai, sai, o fogo foi aumentando um pouco mais, aí eu tentei, tipo, tentar jogar o bujão fora. Aí quando eu fui jogar o bujão fora, que ela já tinha saído do trelo, aí o fogo subiu demais. Mas eles estão se virando aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. A Emanuele, ela faz esses docinhos aqui. Mostra para nós, mano, antes que eu quebre aqui a tua coisinha aqui. Olha aqui, dá para abrir ou não? Ela faz esses docinhos à noite, é isso, né? Isso. Durante a noite eu faço os docinhos e durante o dia eu saio vender. Tá vendendo bem? Tô vendendo bem, graças a Deus. Tá, gente, eles começaram a construir essa estrutura aqui. Quem é que tá fazendo para vocês? É um amigo da gente, o Júlio. Ele se comoveu e disse, não, eu faço para vocês e a gente vamos começar do zero. Sabe aquele ditado que diz que às vezes as coisas vão para o lado ruim para melhorar? Há males que vêm para o bem e aqui vai ser maior do que vocês já têm. É maior, vai ser melhor, vai ter mais espaço para a gente em tudo. Bom, aqui já veio uma parte da doação. Que material que é isso aqui? É metalão. Metal? Metalão, né? É metalão. Metalão. E aqui já veio a cobertura que vocês ganharam esse carrinho. Esse carrinho foi doação, esse fogão que eu renovei ali ontem foi doação. Olha! A tenda que tá ali desmontada também foi doação. Bom, com esse carrinho aqui vocês já vão começar a se virar daqui uns dias. Sexta-feira a gente já começa com o carrinho e com o espetinho lá. Bom, Deus vai abençoar com certeza, mas nós precisamos terminar esse novo local. Mas aí vocês estavam me dizendo que ainda falta esse dinheirinho. Porque a gente tá conseguindo na luta mesmo, é dia a dia. Tudo que entra a gente coloca aqui, tudo que entra a gente compra o material, até mesmo porque sabe como é que a gente precisa, né? A gente vive de aluguel, tem filho e tudo. Então se a gente ficar com o dinheiro na mão, a gente tem aço. Falta quanto? Eu acho que em torno de uns 3 mil. Alguém aparece querendo doar tinta, essas coisas, tudo é bem-vindo. E o telefone de contato e o PIX de vocês? É 98897-0396. Esse é o WhatsApp. E o PIX é 074-078-849-35. Tá bom. E aí, enquanto isso, agora sexta-feira, atenção a clientela do Emanuele, do Silvonaldo. Sexta-feira eles já estarão lá nesse carrinho aqui. É o começo, é um recomeço deles, né? Aos pouquinhos. E Deus vai abençoar porque você é uma guerreira, um casal maravilhoso, trabalhador. E a gente veio aqui justamente por isso que eu pedi para estar aqui hoje, para pedir por vocês que a gente mude... Isso aqui já foi um sonho que o primeiro dono que eu lembro que eu passava sempre na frente dele era uma moça que vendia bolo. E no tempo eu recém estava saindo daquela situação e eu sempre passava para frente. Meu Deus, eu queria tanto ter um negocinho assim, né? E foi com tanto sacrifício que a gente abriu. Eu não ia nem falar, mas você serve de exemplo quando a pessoa quer mudar de vida. Emanuele, quando eu conheci, ela tinha problemas de vício, de drogas. E uma das vezes que ela falou comigo era para ler uma carta da mãe dela no ar. E eu li, mas ela largou tudo. Ela está com o Silvanaldo, outro trabalhador, outro guerreiro. E a vida é assim. Serve de exemplo para muitas pessoas que querem mudar de vida. Dá! Só depende de você. Queridos, foi um prazer estar aqui. Tomara. E eu ainda vou lá fazer um lanche nessa estrutura aqui. Mas vou lá comer alguma coisa que eu adoro espetinho também. Muito obrigada. Obrigado, querido. Um abraço para você. Um abraço para os dois aqui. Legal, viu? E só para todo mundo entender bem, que às vezes você vê numa casa grande... Não, aí nesse lugar moram várias famílias. Eles moram num cantinho deles ali. E eles, o casal, né? E o menino, adolescente. Então, está aí. Eles já começaram... É alugado. Ali é tudo alugado. Eles já começaram a trabalhar sexta-feira passada. Entendeu? Já estão lá no mesmo lugar, só que agora com um carrinho. E eles estão se virando. Então, se viu. Precisam de dinheiro ainda para poder concluir esse novo espaço. E também doação de tinta para esse tipo de material. Enfim, quem puder ajudar. Porque a história deles é muito bonita. São dois guerreiros. Conheço os dois há mais de dez anos. Então, eu tenho quase que certeza aqui. Eu quero ter essa certeza 100% que vai dar tudo certo e que eles vão voltar a ter lá o canto deles na Praça Nilson Neves. Até porque eles têm uma clientela enorme. Em pouco tempo, em 40, 50 dias, eles fizeram uma clientela enorme. Você viu? A menina é caprichosa pra caramba. De madrugada, ela faz os docinhos e durante o dia ela sai vender. E ele também, na correria. Então, é muito bacana quando você vê uma pessoa querendo mudar de vida. Depende da gente também. Mas, independente. Enquanto isso, você pode ir lá comer um cachorro quente, comer um espetinho, quem era cliente deles. Ajudar. Tem aí o Pix pra ajudar. E a gente tentar fazer com que eles voltem a trabalhar naquilo. Ele abriu mão do trabalho dele. Ele estava trabalhando em uma empresa como eletricista. Só que a clientela cresceu muito. E ele precisou ir pra lá. Pra trabalhar junto com a esposa. E aconteceu tudo isso.